País de o Anzol, País de o Anzol, País de o Anzol, País de o Anzol, ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me lutar, menos babilho e curioso, curioso, mas não é, trará o medo, pata lá, como chorar demais, todo litor Parou a pena, caro, parou a pena, caro, vamos ser campeões, vamos ser campeões Parou a pena, caro, parou a pena, caro, vamos ser campeões Chega a gente, pessoal É o melhor goleiro do Brasil, Vitor, puta que pariu É o melhor goleiro do Brasil, Vitor, puta que pariu É o melhor goleiro do Brasil, Vitor, puta que pariu